Olá, neste vídeo nós vamos ver como configurar a abertura de perfis de atendimento, onde o MKBot pode sozinho abrir este atendimento e fazer o registro no Workspace, certo? Então nós vamos primeiro clicar aqui em Workspace, no módulo Workspace, e aqui no menu lateral clicamos em MKBot Assistant. Vamos nesta segunda moeda, onde diz perfis para geração de chamados, tá? Vamos clicar aqui. Nós já temos, né, aqui configurado algumas opções, eu vou mostrar para vocês o passo passo a passo para criar esta configuração. Você vai poder clicar aqui na moeda mais, e aí nós vamos escolher qual ação que nós queremos que, quando o robô executar, vai abrir um atendimento no painel de atendimentos, tá? Vai gerar um número de protocolo e vai ter um registro do horário e do que foi a solicitação do cliente. Então nós temos aqui, normalmente, abertura de atendimentos para essa situação aqui, quando o cliente quer abrir um chamado, porque ele está com algum problema na internet, a conexão está lenta. Então você seleciona aqui a ação, você pode selecionar todas as opções, porém é importante entender que aí todos os clientes, quando solicitarem e o robô executar estas ações, eles terão abertura de atendimento no Workspace, tá? Então vocês considerem o que é importante ficar registrado no painel de atendimentos, e aí a gente escolhe aqui uma ação. O que eu preciso informar aqui? O grupo de Workspace, tá? Que eu quero que fique responsável por este atendimento quando ele ocorrer. Então você pode selecionar aqui, vamos colocar suporte. Você precisa ter uma classificação de atendimento e de encerramento. Essas informações, elas são muito importantes para a identificação desse atendimento lá no painel, tá? Então vocês podem, inclusive, criar classificações de atendimento e encerramento específica para situações do MKBOT. Então a gente, deixa eu ver se eu tenho aqui a opção do MKBOT, eu vou inserir para as duas alternativas aqui, e encerramento nós vamos ter classificação de encerramento. Então vamos localizar aqui. E aí o processo que vai entrar este atendimento quando for esta ação. Ah, eu quero que entre no processo de verificação da internet, tá? Aí se vocês não têm um processo que se encaixe nesta situação aqui da ação, vocês podem criar e aí inserir aqui. Coloquei todas essas informações aqui no tipo de cliente, eu posso também diferenciar se eu quero que seja pessoa física, jurídica ou todos os clientes e também diferenciar por multi empresa. Então tenho todos os registros aqui, confirmo e clico na moeda verde. O sistema já faz o registro, ó, e aí ele trouxe para mim esse último, essa última criação de perfil aqui. E aí vocês podem fazer para quando o cliente deseja solicitar uma segunda via de boleto, que se abra um atendimento, quando ele quer fazer um autodesbloqueio, um registro de uma nova lead, tá? Vocês podem escolher as opções que, os perfis que vão atender melhor a necessidade aí do dia a dia de vocês, tá bom? É possível também editar um perfil já criado e também se for necessário você pode excluir, tá? Então é isso pessoal, espero ter ajudado vocês e até a próxima! E aí